E pra você que é exigente e gosta de muita diversão no seu próprio condomínio, vem pro Condomínio Madri, adquira já o seu lote e aproveite. Olha só que você vai ter à sua disposição. Uma pista de Pumping Track é bem radical, hein, Washington? É isso mesmo, Alex. A pista atende quem curte esportes radicais sobre rodas, como patinete, patins, bicicleta e até mesmo cadeirantes. Podem vir aqui e curtir a pista. Então tá esperando o quê? E tem muito mais lazer, né? Quadra de futebol, tem também quadra de beat tênis e tem você escolhendo o seu lote aqui, ó, a partir de 250 metros quadrados. Portaria 24 horas, acesso tranquilo pela Anhanguera, só 10 minutinhos de Ribeirão Preto. Tudo isso pra você no Condomínio Madri. É só ligar agora, não é verdade? É isso mesmo, 16991882371. Condições facilitadas direto com a construtora em até 180 pagamentos. Super facilitado pra você, tá esperando o quê? Condomínio Madri. Venha conhecer e aproveitar.